Boas pessoal daqui quem fala Gessa Max e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje trago-vos duas rondas de impostor... ah não! Boas pessoal daqui quem fala Gessa Max e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje trago-vos Among Us duas rondas de inspetor... ah caralho! Boas pessoal daqui quem fala Gessa Max... Sim... e pás eu estou a guardar tudo... Boas pessoal daqui quem fala Gessa Max e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal desta vez estamos a jogar Among Us e hoje trago-vos duas rondas de impostor bastante divertidas espero que gostem e obrigado por desistirem! Tchau! Rui, uma ronda de impostor com o Faria... 1... 2... 3... 1... Ah... estamos aqui na navegação agora... Ah... Faria... Vamos sair daqui... Ah... 4... 1... Boas pessoas... Boas pessoas... Ok... Eu acho que não é o Boné... No início da ronda nós tivemos juntos quando as duas ligaram... Ele tinha um temor... Entretanto... Eu vi o Machado... Eu passei pelo Machado e o Boné... Mas se a boa da tempo na navigation... Depois não sei onde é que vocês tiveram... Verdade... Eu estive ali à volta... Eu acabei no... Na storage... Também passaste por mim Faria... Também passaste por mim... Eu passei pela Carolina e pelo Faria... Acabaste na storage Machado? Ah... Não... Sim... Eu acho que acabei na... Eu não me lembro bem onde é que acabei... Mas acho que acabei na storage... Porque... A porta da storage fechou... Eu voltei para trás... E o Rodrigo e o Boné... Depois voltei para ter a certeza... Quem é que estava comigo do lado direito... Depois voltei para... Para o sentido onde estava a ver... Que foi para a storage... As portas abriram... Andei ali à volta da storage... Para ver se estava alguém morto... Não estava... Fiz uma missão e pronto... É assim... Eu acho que é o... Normalmente... Vocês começaram... Vocês não foram... Eu não... Eu dava escape... Eu dava escape... Eu dava escape... Eu fui... Eu depois desci... As portas fecharam... Depois fui para o storage... As portas abriram... E eu acabei em eléctrico... Estava lá dentro do espaço... E quando... As luzes se ligaram... E recusaram-me no corpo... Eu tenho um grande... Grande acesso no Pnex... Mas pronto... Se matarmos o Alvus... Ainda mais do Pnex... Não... Não... Faria... Não vamos fazer a volta nenhuma... 2... 1... 2... 1... Ai... Eu vi que queria ali com o pene... Um preto t-shirt que o Pnex não pode ter morto este... Mas é... Obrigado Faria... Obrigado... Mas isso não depende de nada... Eu acabei de ver a Carolina... Sim... Onde é que andava hoje... Ou seja... Isto foi... O machado... No admin... E isto foi... Só pode ter sido por vento... Só pode ter sido por vento... Porque... Eu estava no admin... Alguém estava a olhar para mim a fazer o que foi o Alvus... Eu estava a fazer tipo... O download... Eu passei em storage... Não dava contigo no... Não... Logo no princípio... Tu foste... Ah... Fiz os wires... Fiz o portão... Fiz download... Depois... Quando saí... Eles tinham fechado... A porta da cafeteria estava fechada... Eu desci... Fiz storage... Quando voltei a subir... E vi o machado a passar por mim e a ir para o admin... Quando voltei a subir... A porta continuava fechada... E tipo... O machado estava ali morto... Portanto... Quem matou... Só pode ter sido por vento... Não pode ter passado por ali... Porque o Alvus também estava ali... Alvus... Estás onde agora? O admin... É da navegação e da cafeteria... Estás no celular agora... Sim... Se a porta está fechada... O imposter não pode... Tipo... No tempo em que foi... No tempo em que foi... Não pode ter sido o Alvus... Não pode ter sido o Alvus... Eu passei pela Carolina por baixo... Eu acho que o Alvus... O Faria e o Penedos... Estão juntos... A Carolina reportou... O corpo... Ou seja... Ela não deve ser o impostor... A não ser que seja self-report... Eu acho que é um caso... Estás... Estás onde? Estás onde? Espera... E está o Alvus e o Gui... Pronto... Eu não sei onde é que eles são... Primeiro tu ainda nem sabes onde é que eles estão... Eu já disse... Eu já disse... Espera... Espera... Mas eu digo isto com base na posição dos outros... Sim... Com base na minha posição... Boné... Onde é que andas? Eu estou nas weapons... As portas da cafeteria abriram agora mesmo... E eu vi alguém abrir a vento da cafeteria... Por isso é que eu digo que eles são os dois... Nós... Vamos votar... O que é que a Boné então? Para estar nos weapons? Sim... Ok... Está... Está no bom? Não sei... Não sei... Eu tenho um... 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 Dez... Nove... Dois... Aqui não... Sete... Seis... Um... Quatro... Três... Dois... Um... Nice! Uh... Boitado! Hahahaha... Não deram double? Não? Não foi double... Não foi double... Vamos ajudar no Boné... Batos... Evil... uhhh... Compainho... Piu pyu... Pium... Piu piu... Piu piu.. Piu piu... Tio piu... Piu piu.. Piu piu... Piu piu... Já tá bom... Tá a mandar... bola... laten... ó un pai nesses... que twenties... que eu não imagino... Uuuh.... uuuh... Eu não devia ter morto ali e fulgito na porta. Se estares uma elétrica. Primeiro de tudo eu quero saber onde é que as pessoas estavam. Eu sei do Rodrigo, do Faria e do Paulo. Espera aí, eu acho que estávamos tantos deste lado que isto é até a respeito pela própria chave. Digam-se, anda que está muito bem. Motor inferior. Como estarem a falar. Espera aí, peraí. Guermo, Guermo. O corredor central. Sim. Onde é que estás? Motor inferior. Estás com motor inferior? Vindo de cima, já. Vindo de cima. Estávamos todos de lá de esquerda no corredor central. Não, eu não estava de lado de esquerda. Não, eu vi literalmente de cima, Faria. O que é? As luzes estão apagadas. Eu não vi ninguém. Eu literalmente estava no motor inferior. Xuxa, Xuxa. Eu vi o Gui a descer. Eu estava nas câmaras e tu consegue ver. Eu estou no motor inferior. Eu vim de cima. Eu vim de cima. Não, não. Vim de um motor. Vá lá. Mad Bay. Nós estamos do lado esquerdo tipo no corredor principal. Vá lá. O Rodrigo acabou de dizer que eu me vi. As luzes foram abaixo. As luzes foram abaixo. Não dava para ver ninguém. Ok, 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 ok. Ok, tudo bem. Pronto. Onde é que estavam? Exatamente. Sítios em específico. Estás a dizer quem é que estava no corredor contigo? Eu acabei de chegar ao lower engine. O Rodrigo está nas câmaras. O que o Faria estava ligeiramente diferente. O Gui estava a descer também. O Paulo e o Gui estavam na Mad Bay, os dois. Direito. Ok, as ventos da storage vão para onde? Da storage? Da storage não tem ventos, mas chega. Não é da storage, desculpa. Sim, da electrical. Sim, da electrical. Sim, da electrical. A electrical dá para a Mad Bay e para câmaras. E o Gui estava na Mad Bay? Não. E neste momento estou no motor inferior. Eu não estou na Mad Bay. Mas talvez. Talvez. Está bem? Quer dizer que eu explico o meu páfim? O corpo estava na storage. Eu estava em admin. Vi o Coisa morrer na cena. Saí da admin. Reportei o corpo. Querem que eu explique o meu páfim? Provavelmente é o Gui. Querem que eu explique o meu páfim? Querem que eu explique o meu páfim? Querem que eu explique o meu páfim? Vamos explicar no botão. Cliquem só no botão. Quem já votou? Qual o botão? Falta o boné. Alguém viu? Alguma coisa? Sim, mas o boné nós não sabemos nada. Clica no botão só para falar um bocado mais. Aliás, sabemos sim. O corpo é do boné. What the fuck? Vocês precisaram muito pouco tempo de discussão, mas pronto. E há isto. E há isto. Não há tempo mais. Vamos ter de chamar. Vamos ter de chamar. Qualquer coisa. 25, 24. Ok. Machado, podes repetir o que tu fizeste? Faz favor. Sim. Não. Eu estive na Admin no Boé da Tempo a ver a cena das pessoas, né? E depois estava... Eu não tenho a certeza disto, mas eu não me lembro de ver uma cara na Mad Bay. Mas isto eu não tenho a certeza. Posso estar errado. Mas, de qualquer das maneiras, o que eu vi foi uma pessoa a morrer na storage pela cena da Admin. Fui lá para reportar. Não reportei logo. Depois andei à volta. Fui para a Esquerda. Fui para a Electrical para ver se estava lá. Alguém não estava lá ninguém. Portanto, vem tudo a Electrical. Como é que tu sabes que alguém morreu? Espera. Como é que tu sabes que alguém morreu pela Admin? Aquilo pisca. Aquilo pisca. Aquilo pisca, Faria. Ok. Mas posso dizer o que eu queria dizer? Às vezes... Às vezes... Aquilo pisca controla as pessoas e mata. Mas pode, tipo, sair uma pessoa e entrar e atacar aquilo que pisca na mesma. Que é um caso. Machado. 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 A tua história também não bate certo com a minha. Porque eu... O que é que tu tens? Eu fiz Electrical em cima do storage. Depois fiz Cabos em Admin. Subi para a cafeteria. As portas fecharam. Uhum. As portas fecharam. Sim. Não. Fecharam as portas do storage. Ok? Fecharam? Então, mas estás na cafeteria. Como é que sabes que as portas do storage fecharam? Não. Calma. Eu saí do Admin. As portas do storage fecharam. Eu subi para a cafeteria. Fecharam as da cafeteria. E eu estava aí para navegar. Mas fiquei à espera na cafeteria. Quando essas abrem eu vejo-te a sair do Admin. Por isso, como é que tu chegas ao Admin se as portas do storage estão fechadas? Eu estive no Admin o tempo inteiro, Carolina. Eu estava na cafeteria aí. Não. Não. Isto é um reggae. Faz sentido. Um reggae assim da Carolina. Não. Ela provavelmente não me viu. Eu estive na Admin o tempo inteiro agora. Moço. Então estás no Admin e não viste ninguém que estava contigo na Admin. Quando eu estava. Eu estava com a cena do ecrã ligado. Eu estava com a cena das pessoas ligadas. Não. Mentira. 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 Sim. Vi. Vi mais uma pessoazinha a acender na cena da Admin. Moço. Então... Mas foi pouco tempo. Mas foi bom é pouco tempo. Mas foi bom é pouco tempo. Não. É pouco tempo não. É o tempo de eu fazer os cabos. Tipo, eu acho que tu não está bem. Mas foi o que eu vi. Eu vi a cena da Admin a acender. Moço. Se quiseres... Espera aí. Como é que isto está sendo? Cada um skip. Cada um skip. Cada um skip. É melhor dar skip. Se botarmos errado depois eles fazem double kill. Eu vi quase certeza. Não. É que para esta cena parece Bel Machado. É. Carolina, tu estavas na cafeteria a ir para o ônibus. Não. Tipo, eu ia para navigation. Mas nem cheguei lá. As portas da cafeteria. Eu decidi voltar para trás. Como é que teria alguma achada descer se estavas deste lado? Hã? Porque as portas abriram... Vá, vá, vá. Mas agora já não. Vá, vá, vá. Rodrigo, viaste aonde? O corpo estava na navigation. Estás na navigation? Mas o resto das pessoas... Eu cheguei para a Oxygen. Estavas aonde aqui? Eu estava nas communications a arranjar aquilo. A arranjar? Ok. Paulo, Paulo, estás medo. Paulo, estás medo. Sim. Estás a caminho das communications, mas não passei pela navigation. Comes. Ok, tudo bem. Agora podes falar. Eu cheguei basicamente. Rodrigo, vieste aonde? Já, eu vi navigation. Vieste da navigation? Eu vi da navigation. Eu fiz. Eu fiz. Só tiveste um candado de bar e não ter visto o corpo. Quer dizer. Onde é que estava? Não, não. Quer dizer. Tem visto a mim também, não é? Espera aí, Machado. Espera. Tu estiveste na admin o tempo todo, João? Tive. Eu comecei, não é? Fui à cafeteria. Ah, e fui à admin e fiz o card swipe e fiz os wires, acho eu. Depois vim cá para baixo e depois dei a volta pela direita. Dei tipo só um zero. Ok. Assim, eu tenho quase a certeza que houve alguém a inventar pela direita. Portanto, eu acho que é o Rodrigo. Mas eu posso ser errado. Não, foi o evento de certeza que está em cima da venda. Então pronto. Então é o Rodrigo. Mas também bate-se. Vamos ver no Valguermo. E o filho do Valguermo? Não. Eu, neste momento, vim do reator. Eu fiz um reator e... É que se for o Machado e o Guilherme, tipo isto foi só... Não, não, não. Ou se for o Guilherme e outras pessoas, não é? Prontos. Bye bye! Pois, não, eu acho que isso foi um malvote, ainda, é isso aqui pra mim, é que foi um bocado de malvote deles. Não fazes tudo, my bad, ainda pode mais conquistar o meu menino, vai. Não tem ninguém no botão. 10 segundos, 9, 8, 7, puxar as portas, 5, 4. 3, 2, 1, doodoro. Paulur vai matar alguém. Vai matar alguém, Paulur. Isso ali era... Não, não, não... Mas você tem nada a ver. Não foi uma pedaña. Legenda Adriana Zanotto